Opa! E aí, pessoal, beleza? Kodaly aqui pra mais um vídeo de 7DS Origin. E meio que lançou... Lançou não, eles meio que já confirmaram o ano de lançamento aqui do 7DS Origin. E, infelizmente, não vai ser nesse ano. Infelizmente mesmo, eu tava com a expectativa que sairia final desse ano, porém só vai ficar pro próximo ano, velho. O que... Cara, assim, se a gente levar em consideração o Cyberpunk, por exemplo, mano, é melhor que eles adiem pra não chegar aqui e ser uma atrocidade total, um flop total. Ou como outro grande exemplo que teve final do ano passado, que foi ali o Slime CK Memories, que chegou todo mal otimizado, todo bugado, tinha coisa faltando, o sistema de administração de banners deles era horrível, enfim. Sinceramente, se for pra botar isso pra 2024, tudo bem, velho. Desde que não saia uma porcaria, tá ótimo, velho. Desde que não saia um Cyberpunk ou um Slime CK Memories disso, por mim, tá muito bom mesmo. E, além dessa data aí, que eu vou estar mostrando agora pra vocês, tem outra coisa que eu quero comentar, que tá sendo muito discutido aí, a Netmarble também tá se movimentando bastante, que é sobre o Play to Earn, Play to Earn barra NFT, né? A Netmarble tá investindo pesadíssimo nisso, se parece que existe a possibilidade do SetDS aqui, se também ter esse sistema de NFT e Play to Earn. E eu vou comentar um pouco aqui com vocês, eu quero saber também a opinião de vocês sobre isso, porque, querendo ou não, é um assunto bem polêmico, ao menos quando as pessoas falam sobre isso, sempre gera briga. Bem, aqui é a nova plataforma da Netmarble, né? Que é o Cube e a carteira do Cube. Então, provavelmente, esse Cube aqui deve ser uma moeda da Netmarble que você provavelmente deve ganhar nos jogos ali dela e troca por dinheiro. Mais ou menos assim que funcionam os jogos da NFT. Eu não vou explicar ponto a ponto de jogo NFT, Play to Earn, etc., porque é algo prolongado de se entender, tá? Mas, resumidamente, é jogos que você vai jogando eles, você ganha a criptomoeda, e com essa criptomoeda você pode comprar coisas dentro da plataforma ou pode trocar por dinheiro real. É basicamente isso que é o Play to Earn, o NFT. Basicamente isso, né? A NFT é um token que tem ali o código que é só seu, no caso. E bem, tá aqui, então, a plataforma da Netmarble e, inclusive, tá aqui os jogos que a Netmarble vai lançar, né? E aqui, tá aqui o 7DS Origin, tá o Golden Bross. Esse Golden Bross aqui vai ser Play to Earn. E imagino que esses metas também sejam aqui Play to Earn, né? Normalmente, quando tem meta, é Play to Earn. Tem, inclusive, o Grand Cross W, o Grand Cross S. E outros jogos aqui que a Netmarble provavelmente vai lançar no futuro. Inclusive, aqui o 7DS Origin, né? E é basicamente isso aqui, a plataforma da Netmarble. Inclusive, você pode baixar essa plataforma aqui. Só que quando você clica ali no Origin, aparece só isso aqui, ó. Aparece aqui a tela que você vai poder ver o trailer do Origin. E você pode ver aqui a data que vai chegar só em 2023. Então, sabe-se lá quando o jogo vai lançar. Vai ser em alguma época de 2023. Pode ser no início, pode ser no final do ano. Pode ser que sofra outro adiamento, né? A gente não sabe. Enfim, bem controverso dizer. Mas é basicamente isso. Foi daqui que saiu a data, né? Do 7DS Origin. Aqui nessa nova plataforma da Netmarble. Você clica ali no Origin e vê aqui essa telinha aqui. E, cara, a Netmarble tá investindo pesadíssimo aqui nessa plataforma. Como vocês podem ver, provavelmente a gente vai poder ver aqui HQs, né? Aqui tem o próprio... É o solo leveling aqui, inclusive, né? Deve ter ali o Metal World dela. Que deve ser tipo um negócio de VR. Pelo visto, ela vai botar filmes aqui também nessa plataforma. Vai ter galeria. Vai ter o Market. Provavelmente aqui você vai comprar NFTs, né? Tanto que tem até aqui as artesinhas. E tem um e-mail aqui também do Cube. Então, dá pra ver que a Netmarble tá investindo pesadíssimo Nesse ramo de Play to Earn e NFT. E leva a gente a pensar. Cara, será que o 7DS Origin vai ser NFT ou Play to Earn? É complicado dizer isso. Porque aqui diz... Aqui vai ter jogos de blockchain e jogos de não blockchain, né? O que quer dizer que provavelmente vai ter jogos que você vai conseguir aqui dinheiro. Vai conseguir dinheiro aqui nesses jogos. E vai ter alguns jogos daqui que você não vai conseguir dinheiro. Então, deixa... Tipo, deixa em aberto, né? Por exemplo, a gente não sabe se o Origin vai ser realmente Play to Earn. Você vai conseguir ganhar dinheiro através dele. E também a gente não sabe como é que vai ser. Por exemplo, todos esses jogos vão dar a moedinha do Cube aqui. Daí, dentro da plataforma do Cube, você vai conseguir trocar por dinheiro real e etc. Tipo, tá meio vago ainda as coisas. Só que vamos entrar agora pro assunto principal do vídeo que eu queria falar sobre jogos Play to Earn. Eu, particularmente, não sou um adorador de NFT e essas coisas. E também não sou um hater. Eu sou bem neutro em relação a esse tipo de coisa. Principalmente porque, cara... Eu não posso criticar o NFT, sendo que eu já me beneficei demais ali no NFT. Eu entrei basicamente na época de ouro ali nos NFT. Eu entrei bem no comecinho de jogos que deram uma grande explodida. Então, seria grande hipocrisia da minha parte de falar que Ah, NFT é ruim, NFT é isso, é aquilo. Sendo que eu me beneficiei muito disso. Tipo, quem entrou no começo ali dos jogos, na maioria das vezes, se dava muito bem. Tanto que só teve um dos jogos ali no NFT que eu acabei me ferrando. Que foi naquele de gatinho minerador, sabe? Eu perdi uns 20 dólares naquele jogo. Mas, de resto, na maioria dos jogos eu acabei ganhando. Eu acabei tirando o meu ROI e fazendo mais algumas vezes em cima dos jogos. Porém, esses jogos NFT têm um grande problema. Por exemplo, vamos pegar aqui o Grande Cross, né? Como exemplo. Cara, tem coisas simples que a Netmarble faz meses e não arrumou ainda. E, cara, são coisas simples. Então, como você quer que, tipo... Por exemplo, a Netmarble dê conta de um novo jogo. Tipo, administre ele, mantenha atualizações decentes, deixe o jogo decente. E ainda de quebra, cuide da economia do jogo. Porque o grande BO desses jogos aí, Play to Earn, é que eles têm a economia por trás. A economia é por trás da moeda. E, cara, eu joguei um monte de jogo ali. Tipo, eu entrei muito jogo no começo, né? E a maioria deles morreram, conforme o tempo. Tipo, não duraram nem seis meses direito e a moeda derreteu. E isso que tinha jogos ali que o pessoal falava. Não, nesse jogo aqui, os administradores do jogo são muito bons na economia. Nossa, esses daqui sabem administrar a economia muito bem. E chegava no final e dava a mesma coisa, cara. A moeda derretia e ficava valendo quase nada. E é basicamente a morte do jogo, quando o jogo fica com uma moeda minúscula. Porque você joga esses jogos pra quê? Pra ganhar dinheiro. Você não tá ali pra se divertir, né? Então, é algo bem inicial ainda. Eles têm que ajeitar esse sistema de diversão barra economia. Só que é complicado, velho. Porque, normalmente, quem joga esse tipo de jogo é pra ganhar dinheiro, velho. Convenhamos, você não tá jogando um jogo que dê pra ganhar dinheiro pra se divertir. Então, ainda tá no estado muito inicial ainda desses jogos NFT barra Play to Earn. E eles têm que ajeitar isso, né? Porque ainda não teve nenhum jogo até agora que, tipo, você realmente joga por diversão e ainda de quebra é pra ganhar dinheiro. Tipo, acho que um dos jogos que tinha isso foi o Mira. Só que o Mira, tipo, a moeda dele já derreteu. E, bem, você joga pra ganhar dinheiro. Você não joga pra se divertir. A maioria do pessoal que joga esse jogo é pra ganhar dinheiro e não pra se divertir. Então, tem mais isso que a Netmarble tem que desbloquear também. Fazer os jogos ficarem divertidos e também você ganhar um dinheirinho ali. Mas, enfim, é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Esse negócio de Play to Earn barra NFT ainda tá bem no início, ainda bem no início mesmo. Vamos ver como é que a Netmarble vai fazer o 7DS Origin, se ele vai ser NFT ou não. Se ela vai conseguir fazer um jogo revolucionário de Play to Earn, onde todo mundo consiga gostar do jogo e, ao mesmo tempo, farmar um dinheirinho. Vamos ver se essa economia aí do Cube vai dar certo, né? Vamos ver se a Netmarble vai conseguir se manter aí nesse ramo de Play to Earn. E, enfim, tá no estágio bem inicial ainda esses negócios e tem muita coisa ainda pra eles explorarem. E, como eu falei, eu não sou nenhum adorador de NFT, muito menos hater. Eu sou uma pessoa bem neutra e, sei lá, desde que não afete a diversão do jogo e etc, por mim, tá de boa, assim. Enfim, acredito que seja basicamente isso. Agora, diga aí nos comentários o que você acha sobre esses jogos Play to Earn barra NFT. Você acha que tem futuro? Você acha que não vai dar certo? Você acha que o 7DS Origin poderia cair muito bem nesse sistema de Play to Earn barra NFT? Enfim, diga aí. Acredito que muita gente ainda nem sabe o que é isso, só que é algo que tá começando a se popularizar bastante. E o mercado tá atendendo bastante a isso, né? Ao menos a maioria das empresas tá focando nisso e tá divulgando isso, né? Por exemplo, até celebridades estão com isso. O próprio Neymar, inclusive, tá com foto de NFT, né? Mas, enfim, esse é o vídeo. Diga aí o que vocês acham. Deixa o like, se inscreve. Valeu, se fui! Tchau, tchau.